Eu queria dizer que nós avaliamos e concordamos que eu acho que há um consenso nos movimentos sociais em geral e na esquerda sobre o diagnóstico da crise atual. Nós estamos vivendo um período da história do capitalismo, de uma grave crise estrutural, semelhante à grande crise que houve no final do século XIX e semelhante à grande crise de 29 a 45, com um agravanto que a crise atual, pela primeira vez, ela é de fato internacional e envolve todos os países do mundo, porque da década de 90 para cá, o capitalismo se mundializou. E agora é uma crise controlada e gerada pela hegemonia que o capital financeiro tem sobre as economias reais. Na década de 80, para vocês terem um grau de comparação, o PIB mundial era 10 trilhões de dólares que produzia em mercadorias. E para essas mercadorias circulares, havia 12 trilhões de dólares no mundo. Agora, nós temos um PIB mundial de 55 trilhões em mercadorias e, no entanto, há circulando no mundo 150 trilhões de dólares. Portanto, há um capital financeiro que não tem a sua contrapartida em bens reais. E isso gerou uma contradição que explodiu em crise. As consequências dessa crise, também o diagnóstico, como o Edegardo já começou a descrever, são comuns. Isso vai afetar os mais pobres, vai afetar o meio ambiente, vai afetar a energia, vai afetar a alimentação da população. Pela primeira vez na história da humanidade, nós temos a metade da população morando nas grandes cidades. Pela primeira vez na história da humanidade, nós temos um bilhão de pessoas que passam fome todos os dias. E ontem, as agências internacionais distribuíram a notícia de que a OIT calcula que só no mundo industrial, há 200 milhões de trabalhadores adultos desempregados. Esse cenário nunca havia existido antes no nosso plano. Bem, qual é a saída que o império que domina, como o Edegardo disse, está tomando? Eles estão tentando usar o dólar como uma forma de se proteger. Então, estão fazendo emissões descontroladas. E o dólar é a grande arma deles para se apoderar da mais-valia produzida pelos trabalhadores em todo o mundo. Estão utilizando guerras locais, como no Oriente Médio e agora provocando a toda hora o Irã para tentar e simular a indústria bélica. E estão usando os estados nacionais para salvar os bancos. Mas isso é insuficiente mesmo do ponto de vista capitalista. O que nos leva a um primeiro grande enigma. Em todas as outras duas grandes crises mundiais, o capital só conseguiu se recuperar destruindo meios de produção e destruindo forças de trabalho. Na primeira grande crise, eles expulsaram da Europa 20 milhões de trabalhadores que vieram para as Américas. Na segunda grande crise, eles mataram 44 milhões de pessoas. E agora? Como é que o capital vai sair dessa crise? Vai destruir o quê? Vai matar quem? Não? Então, há um enigma aí, mesmo para eles. Por isso que essas reuniões de G20 e FMI não resolvem coisa nenhuma. Segundo problema que eles têm, que há uma contradição. O poder do capital mundializado é superior ao poder dos governos. E os organismos internacionais não mandam nada. Ninguém dá bola para as resoluções da ONU. As conferências da ONU é uma piada. Por isso que a Rio mais 20 também vai ser um teatro. Porque os governos podem assinar o que quiserem. Qualquer plataforma. Depois o capital faz o que quer. Portanto, o capital internacional não respeita mais as decisões de governo. E isso gera uma contradição. Que algum dia terá que ser resolvida. Do ponto de vista nosso, da classe trabalhadora, também estão colocados por esse cenário alguns desafios muito graves. Primeiro, porque nós sabemos que a crise será prolongada. Portanto, nós vamos viver um período histórico longo até que essas contradições sejam superadas. Segundo, nós imaginamos que o império dos Estados Unidos, por toda a força que ele tem, ele está em decadência. Mas ainda, ele vai demorar muito tempo. E ainda corremos o risco de trocarmos o império americano pelo império chinês. O terceiro problema que nós temos é que nessa ânsia do capital se proteger para o próximo período de acumulação, há uma ofensiva desmensurada do grande capital internacional para se apoderar dos recursos naturais em todo o mundo. seja das matérias-primas, da terra, da água, da energia, do petróleo. Porque eles sabem, em geral, os capitalistas estudam mais o Marx do que a esquerda. E eles sabem que os recursos naturais possuem uma possibilidade de realizar um lucro extraordinário. Porque por eles serem limitados, sempre quando se transformam em mercadorias, eles adquirem um preço superior ao seu valor. E isso gera um lucro extraordinário que os capitalistas tentam se apoderar. No petróleo, no minério de ferro, nas terras, no etanol, na energia em geral. Então, nós, os movimentos camponeses, estamos sofrendo um problema gravíssimo. E essa ofensiva do capital, que apesar de estar em crise, está tentando se apoderar da propriedade, está se privatizando os bens da natureza, que deveriam ter uma função social. E temos também um desafio que, apesar da gravidade da crise do capital, nas massas trabalhadoras, ainda estamos vivendo um período de apatia, de descenso, talvez provocado por essa correlação de forças tão adversas, talvez controlado, provocado pelo controle monopólico dos meios de comunicação, talvez provocado pelo desemprego. Mas mesmo as revoltas de massas que têm ocorrido no último período, como a primavera árabe, têm sido muito mais uma revolta por uma democracia representativa. E, na Europa e nos Estados Unidos, as revoltas têm sido mais de juventude, não tanto da classe trabalhadora que detém a possibilidade de parar a produção. Bom, dentro disso, para ir encerrando, eu acho que estão colocados alguns desafios para a classe trabalhadora que nós precisaríamos debater, refletir, construir unidade de ideias para poder, então, acumular forças suficientes para enfrentar o capital. se não, corremos o risco de, apesar da crise, sermos derrotados e o capitalismo se rejuvenescer e, daqui a 10 anos, voltar um processo de acumulação, talvez com outras forças imperiais, mas sem alteração da correlação de força internacional. Então, resumidamente, quais são os desafios que estão colocados para a classe trabalhadora? Primeiro, nós temos que discutir, seriamente, projetos de superação do capitalismo. Todos nós podemos nos considerar socialistas e ter compreensão teórica de que o socialismo é um modo de produção superior ao capitalismo. No entanto, o desafio que está colocado agora é como é que não se faz essa transição de derrotar o imperialismo, o capitalismo e poder acumular forças para um projeto, vamos dizer assim, para ser mais genérico, de superação do capitalismo. Segundo desafio, nós temos que enfrentar o monopólio dos meios de comunicação de massa que são controlados pelo capital e exercidos, sobretudo, pela televisão. As esquerdas e a classe trabalhadora não controlam a televisão em parte alguma. Talvez na Venezuela, embora lá é um poder mais até governamental. Então, como é que nós vamos disputar hegemonia na sociedade se todos os dias a televisão nos mente? comentam-se que a internet pode ser uma alternativa, mas os dados revelam que ainda é limitado e atende a juventude, não as grandes massas trabalhadoras que têm que se preocupar em trabalhar. Então, aí está posto um desafio grave de comunicação de massas que não estava posto nas outras crises. Terceiro desafio, a democracia representativa que existe hoje não representa nada. Portanto, há uma contradição entre os regimes políticos. Por mais que tenha eleições, nós estamos dizendo agora podemos votar, e para que servem esses votos? Se o capital controla os deputados, se o capital controla os governantes, financiando as campanhas e depois controlando seus projetos. Então, há uma crise na democracia representativa, essa democracia burguesa europeia. E o maior exemplo é a Grécia, que era propagandeada como símbolo da democracia burguesa. O Banco Central Europeu foi lá e botou o primeiro-ministro como quis. Espero que os europeus expliquem por que deixaram fazer isso. Com as massas na rua. Bem, quarto desafio. Nós precisamos desenvolver, daqui para frente, lutas de massa a nível internacional. Está posto que apenas as mobilizações locais e nacionais não conseguem enfrentar esse poder do capital que se internacionalizou. Então, se nós queremos derrotar os bancos, nós temos que fazer luta contra os bancos em todos os países. Não basta em Wall Street. Se nós queremos derrotar Monsanto, nós temos que fazer luta contra Monsanto em todos os países. Não só lá no Triângulo Mineiro, em homenagem ao nosso companheiro Frei, que está aqui. Então, há um dilema que a classe trabalhadora tem que se exercitar lutas de massa articuladas a nível internacional e focadas contra os três principais inimigos que nós da Via Campesina achamos. O capital financeiro, as empresas transnacionais e os meios de comunicação de massa, a televisão. Esses três inimigos, nós temos que derrotá-los ou não haverá superação do capitalismo. E o último desafio que temos, para encerrar, é nós temos que revigorar os instrumentos organizativos da classe. Os partidos políticos de esquerda envelheceram nos seus métodos, pararam de debater, está aí essa crise danada e tem que chamar um fórum social. Isso deveria ter debate partidário em todos os países, mas não há. Qual é o debate que os partidos de esquerda estão fazendo no nosso país sobre a crise? Fiquem envergonhados. Os partidos comunistas porque levaram aquela porrada em 89. Os partidos socialistas porque foram coniventes com o neoliberalismo. E os partidos trusquistes também ficaram naquele sectarismo besta de só pregar a ideologia. O problema é como organizar as massas para enfrentar o capitalismo e não só discutir a ideologia. Então os partidos estão vivendo uma crise ideológica de debate do que fazer. E o sindicato é a mesma coisa. é importante o sindicato? É importante. Mas o sindicalismo está vivendo uma crise em todo o mundo que precisa ser rejuvenecido. E mais além do sindicato do partido nós temos que construir rejuvenecer novas formas de organização que dê conta a esses desafios que eu citei anteriormente. Muito obrigado pela atenção. Obrigado. 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 Obrigado.